Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma receita do melhor bolo do mundo. Vocês precisam fazer essa receitinha para quem vocês amam ou até mesmo para vocês mesmos, né? Porque esse bolo fica simplesmente maravilhoso. É um bolo bombom amandita, não sei se vocês conhecem aquele chocolatinho amandita que é muito bom e no recheio vai brigadeiro branco, nutella e amandita. Então não tem como dar erro. Então espero muito que vocês gostem desse vídeo. Essa receita desse bolo eu peguei de inspiração lá no canal da Karen Munhoz. Então fica aí o crédito para ela, porque quando eu vi essa receita eu falei não preciso fazer esse bolo. Eu ia fazer no aniversário da Julinha, mas não deu. Então eu fiz agora para comemorar o aniversário do Douglas. Então conferem aí que essa receita está sensacional. Se gostarem dessa receita, não esqueçam de deixar o like. Se for novo por aqui, se inscrevam nesse canal, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo, porque eu ensinei tudinho. Desde a receita, o passo a passo, até a montagem e a finalização desse bolo. Acompanhem aí. Vamos para os ingredientes da massa. Aqui eu tenho 250 ml de farinha peneirada, 200 ml de açúcar, vou utilizar uma colher de fermento em pó, essência de baunilha a gosto. Aqui eu tenho 4 ovos e aqui eu tenho 150 ml de líquido, sendo 100 de água e 50 de óleo em temperatura ambiente. Agora vamos para o modo de preparo, que é bem fácil essa massa, hein? Aqui nessa tigela eu vou acrescentar os 4 ovos. O celular tinha parado de filmar, mas aqui eu coloquei os 4 ovos e o açúcar. E agora eu vou bater muito bem com a batedeira, até que essa mistura se multiplique o volume. Olhem só como aumentou essa mistura de ovo com açúcar, gente. Eu bati muito bem. Agora eu vou acrescentar a parte líquida, lembrando que é 100 ml de água e 50 ml de óleo em temperatura ambiente e continue batendo ainda na velocidade um pouquinho menor. E agora, aos poucos, eu vou acrescentando essa farinha de trigo peneirada. Vou colocando de colherada em colherada e batendo sempre, tá? Para não perder a... Como que fala? Para não perder o aerado dessa massa. Agora que eu já acrescentei toda a farinha de trigo, eu vou colocar agora a essência de baunilha a gosto. Estou colocando mais ou menos uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Mas para quem não gostar, não precisa colocar, tá bom? E eu sempre gosto de colocar, por último, o fermento em pó. Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa. E agora é só misturar um pouquinho e já está pronta a nossa massa. Tinha visto uma dica na internet de untar somente o fundo, porque assim o bolo ele gruda na lateral e não abaixa quando ele cresce. Então, eu fiz dessa forma. E vou colocar agora a massa na forma já untada só o fundo e levar para assar. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. O forno não pode estar frio, tá bom? E o bolinho já está assado, ó. Eu tinha espetado aqui com garfo, por isso que ficou esse buraquinho, para ver se já estava pronto. Gente, essa massa ficou bem fofinha. Agora vamos para a parte do recheio. Para os ingredientes do recheio, vamos utilizar uma xícara de leite em pó, três caixinhas de creme de leite e duas latas de leite moça. Em uma panela, no fogo desligado, eu vou acrescentar todos os ingredientes. Aqui eu vou acrescentar as duas latas de leite moça, as três caixinhas de creme de leite, e agora eu vou acrescentar uma xícara do leite em pó. Agora prontinho, eu vou misturar muito bem esses ingredientes, lembrando que o fogo ainda está desligado, tá? Agora que eu já misturei bem esses ingredientes, vou ligar aqui no fogo baixo e mexendo sempre, até levantar a fervura. Quando chegar no ponto aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Já levantou a fervura aqui no meu doce. Eu mudei de panela porque a outra estava pegando o fundo, então é muito importante que vocês façam uma panela mais grossa, que eu estou utilizando na panela de pressão. Aí, depois que levanta a fervura, eu vou mexer esse doce ainda por pelo menos mais uns cinco minutinhos. Depois que levantou a fervura, eu mexi mais uns cinco minutinhos, ó, e já chegou no ponto que eu queria, que é um ponto de brigadeiro de colher. Tá vendo que parece um mingauzinho bem consistente? Esse é o ponto do nosso recheio. Agora, eu vou desligar o fogo. E vou transferir o meu recheio para uma travessa. E é muito importante, gente, cobrir esse recheio com papel filme ou com algum plastiquinho que vocês tenham em casa, tá? Agora, eu vou cobrir aqui porque é muito importante colocar em contato com o doce para que ele não crie aquela película em cima. Então, pode encostar aqui em cima e cuidado para não queimar o dedo que fica bem quente. Aí, agora eu vou deixar esse recheio descansar em temperatura ambiente. Não vou colocar ele na geladeira porque senão ele vai endurecer mais. Então, deixe fora da geladeira até que ele esfrie totalmente. Agora, vamos para a montagem desse bolo, ó. Já coloquei aqui um plástico na forma para ficar mais fácil na hora de desenformar. E eu vou cortar esse bolo vou cortar ele em duas partes que vai ter duas camadas de recheio. Por isso que eu fiz bastante recheio porque aqui em casa a gente gosta é de recheio com bolo. Vou pegar a espátula que aí fica mais fácil de tirar a fatia para colocar na forma. Eu vou colocar essa parte de cima assim para cima mesmo para ela ficar no meio do recheio. Eu tinha visto dicas num canal de confeitaria que é melhor deixar dessa forma. Vai ajustando aqui. E agora eu já vou fazer o outro corte já para facilitar na hora de montar. Aí eu vou passando a faca assim com cuidado vai girando o prato para facilitar. Aqui eu não tenho muita experiência não, viu? Para cortar o bolo mas vou fazendo do jeito que eu sei mesmo. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de leite e vou molhar essa massa. Mas não precisa molhar muito essa massa porque ela ficou muito fofinha, tá? Então eu vou molhar bem pouquinho. Tá bom. E agora eu vou vir com a Nutella. Para quem tiver saco de confeitar fica mais fácil porque é só colocar no saco de confeitar e ir fazendo e ir colocando um pouquinho. A camada de Nutella é bem fininha, tá? Para não ficar muito enjoativo. Então eu vou colocando aqui com a colher mesmo aí depois eu só espalho na massa essa Nutella. Agora pronto. Essa quantidade já está bom. Agora eu vou pegar a espátula e espalhar esse recheio por toda a massa. Aqui não tem segredo. Eu falei saco de confeitar mas pode ser qualquer saquinho, gente. Eu só não coloquei no saquinho porque realmente eu não tinha em casa. O que eu tinha eu coloquei aqui na forma. Ó, só espalhando muito bem. Aí eu vou vir agora com a parte do recheio branco. Olha só a cremosidade que ficou esse recheio, gente. E eu já provei ele ficou uma delícia. Aí também eu vou colocando aqui uma camada. Para quem tiver o saco de confeitar fica mais fácil. Mas aqui eu vou colocando de colherada mesmo porque o que a gente não tem a gente vai improvisando, né? Aí só colocando de colherada em colherada e depois eu vou espalhar. Vamos caprichar nesse recheio porque eu já fiz bastante. Para quem não gosta de bolo com muito recheio podem fazer a metade, tá? Da receita do recheio que ainda assim vai ficar bom. Aí agora com o auxílio de uma colher é só ir espalhando com cuidado esse recheio branco, esse brigadeiro branco. Gente, pensa no recheio que ficou perfeito. Vocês podem fazer na casa de vocês dessa mesma forma que eu fiz porque vocês viram que eu coloquei bastante creme de leite justamente para não ficar enjoativo. Aí agora por último eu vou colocar os biscoitinhos biscoitinhos não, né? Os bombonzinhos amandita que eu dividi no meio. Mas se vocês quiserem também pode cortar em quatro, tá? Mas é que eu só dividi no meio e vou colocando assim em cima do recheio branco. Vai distribuindo bem para ter certeza que toda fatia que vocês forem cortar vai ter do bombonzinho, tá? Então é só ir espalhando bem. Agora que eu já coloquei o bombonzinho vou repetir esse mesmo processo, tá? Vou colocar aqui agora mais uma camada da massa com todo cuidado porque essa massa ficou muito fofinha então para ela quebrar é muito fácil. Aí vou ajustar aqui dar uma prensadinha e vim com o leite para molhar. Mas igual eu falei não precisa ser muito, tá? Só um pouquinho já é o suficiente. prontinho o bolo já está bem recheado agora eu vou tampar com plástico e levar para gelar e eu volto aqui no dia seguinte para confeitar esse bolo e deixar ele bem lindo tentar, né? Chegando o dia Já estamos no dia seguinte já desenformei aqui o bolo será que ele tem recheio? Sim ou com certeza? Gente, deu ruim aqui porque eu achei que eu tinha corante azul porque eu queria fazer o bolo estilo degradê fazer uma camada de branco azul claro e azul mais escuro porém eu não tinha corante e eu tive que mudar de ideia aí eu bati o chantilly e coloquei cacau em pó para colorir o chantilly para não ficar um bolo branco eu já até coloquei aqui no saco de confeitar só que eu já tinha colocado o chantilly branco aí eu tive que tirar e bater com o chocolate e ficou assim espero que saia da cor do chocolate agora vamos tentar decorar esse bolo e deixar ele bem lindão ó, aqui primeiro eu vou pegar uma colher e vou aqui acertando dando uma alisadinha aqui no recheio só para ficar mais fácil na hora de confeitar tá vendo? só passando assim na lateral para deixar ele uniforme aí agora eu vou vir com o bico de confeitar aqui na lateral e vou colocando o chantilly ixi, começo tá vindo branco tão vendo? mas não tem problema não depois vai ficar bonito do mesmo jeito vamos ver como é que vai ficar deixa aí nos comentários se vocês acham que vai ficar bonito você vai ficar feio ó, o bolinho já ficou pronto já passei aqui igual mostrei para vocês com o bico de confeitar e agora eu vou vir aqui com uma espátula e tira no excesso agora vamos ver se eu não se eu não faço besteira aqui ó vou colocando aqui ó e vou rodando talvez o meu chantilly tenha estado um pouco seco talvez mas faz parte olha só como que ficou o chantilly como deu uma desidratada uma amiga tinha dado dica de passar a colher na água quente para alisar vamos ver se vai dar certo vou testar aqui junto com vocês olha né que funciona bom, vou fazer aqui com todo o bolo para tirar esses poros dele tentar deixar mais bonitinho porque para quem não sabe confeitar gente a paciência é a chave é a chave do sucesso ai meu Deus ó, já deu uma boa melhorada né esse está sendo o bolo mais bonito que eu já confeitei agora vamos pegar aqui um biquinho de pitanga para tentar fazer umas florzinhas tipo umas florzinhas aqui na lateral vamos ver se eu consigo é é mais ou menos isso eu vou apertando e soltando a pessoa dando aula como se soubesse fazer né ai mas eu estou adorando gente que terapia e esse chantilly que sobrou eu coloquei bem pouquinho leite condensado só para dar uma hidratadinha nele para ele não ficar tão duro para trabalhar e bolinho prontinho deixa aí nos comentários o que vocês acharam gente ai eu gostei acho que esse foi o bolo que eu fiz que ficou que ficou melhorzinho em questão da decoração aqui ainda vai secar que eu tinha alisado né mas ó ficou dessa forma agora vamos para a melhor parte do vídeo que é provar essa delicinha o bolo com nutella só acho que não tem como dar erro né olha só já peguei um pedacinho aqui bem generoso agora deixa eu pegar com a parte do amandita o bombonzinho nossa perfeito nossa que perfeição de bolo gente façam aí em casa e se quiserem não esqueçam de me marcar lá no instagram porque eu amo ver e repostar e é isso espero muito que vocês tenham gostado dessa receita se gostaram não esqueçam de deixar o like se for novo para que se inscrevam nesse canal tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau